Alô, alô Osasco! Guião na área, tá aí ó, Fiat Ventuno Osasco. Bom, o showroom tá fechado, a gente segue acelerando, plataforma 100% digital pra você que quer comprar o seu seminovo, você vai mandar um WhatsApp pra Samia no 940883407. Já vamos abrir acelerando, amanhã é feriadão, então se prepara, porque você pode fazer a programação digital e ter um seminovo único. Eu vou te trazer hoje coisas que você nunca viu, cara, tô aqui ó, de queixo caído, tô ali na Autonomistas, buscando meu queixo, porque ele ficou caído lá. Eu vou abrir hoje Festival Francês, Festival Francês, carros extremamente acessíveis, baratos, pra você sair do transporte público hoje. Esses preços você nunca viu, os mais baratos estão aqui ó, na Avenida dos Autonomistas, número 1473. Fiat Ventuno Osasco, horário, atendimento só com horário marcado, não esquece, beleza? Partiu? Vem comigo? Antes de tudo, antes, você abriu o grid, você não tá inscrito, eu te convido, porque todo dia tem um showroom diferente no show de ofertas. Ofertas de A a Z em toda, em todo o Brasil, em toda a rede de concessionárias, com laudo cautelar, transferência grátis, garantia e denominação de origem. Você tá comprando um seminovo, que se tiver 100 mil km, tem 100 mil km. Se tiver 25 mil, tem 25 mil. Geralmente, o mercado não opera desta forma. Então, às vezes, você tem aquelas surpresas desagradáveis. Aqui, não. Por quê? Todos os carros têm um laudo cautelar 100% aprovado. Carros com apontamento não são vendidos no grupo. Legal demais falar isso e a segurança e respeito a você, consumidor. Beleza? Aqui no Guia 1, cada centavo do seu real vale mais. E você compra mais por menos sempre. Todo dia. Vamos nele. Citroën. Tá aí, vamos de C3 2008. 2008, raridade, raro, 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 raro. Ó, então vamos nele. Esse é um C3 2009, tá? Perdão. 2009. É um GLX. Esse carro vem com uma mecânica 1.4, extremamente econômico. 88 cavalos de potência. Aqui, já flex. Aqui, um carro que entrega muito e custa pouco. Direção elétrica. Todos os assistentes estão embarcados. Sensor de estacionamento traseiro. Ó, a pneusada tá bacana. Tá bem legal. É um carro que eu recomendo muito pra todo perfil de família. Os carros estão fechados, então eu não vou conseguir acessar. Mas ele já vai te entregar. Ar-condicionado, cluster de instrumentos 100% digital. Muito legal. Muito bom de andar. Seguro barato. Baixa sinistralidade. Carro fácil de manter. E o melhor vem agora. Tá preparado? É um 1.5, não. 1.4, 88 cavalos. Câmbio mecânico. 110 mil quilômetros rodados. Apenas 16 mil e 900. Apenas 16 mil e 900. Como o festival hoje é de francês, vem comigo. Porque hoje você vai ficar surpreso. Olha o tracking aí. Tá lindão, hein, gente? Bora lá? Vem comigo. Tá aí, ó. Renozinho. Esse eu vou deixar pra um outro vídeo. Porque agora eu vou num Renaultzão. Uou! Vem comigo, galera! Olha isso aqui. Eu só tinha visto nos catálogos, hein? É sério. Porque essa é uma versão difícil de achar. Essa é uma versão bem legal. Eu tô falando de um Renault Megane. Esse é um SD. Um Expression 2010. 2.016 válvulas com 143 cavalos de potência. Muito bom de andar. Tem 110 mil km rodado. Completasso. Você vai dar risada agora. 19 mil e 500 reais. Só. 19 mil e 500 reais. Vamos no detalhe? Já mandei o preço logo de cara. Ó. Parábola dupla com halógena mais farol auxiliar. Olha o bloco do auxiliar. Ele é redondo, cara. É lindo e projetado no bloco do para-choque integral. Louco! As rodas num tom grafite, se não me falha a memória, são 16 polegadas e eu gosto muito. Os retrovisores acompanham o grafite da roda. Ó. 2.016 válvulas. Pensa num carro liso. Liso. É esse aqui, cara. De ponta a ponta. Tá lindo, 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 lindo. Gente. 19 mil e 500. Gente. Não tem dois. Deu a louca no alê. Essa é uma versão bem legal, que é a versão Extreme. Ó. Então ele já vai trazer aqui os spoilers laterais. Em toda a extensão. A assinatura no carro aqui, ó. Louco, cara. Um motor 2.0, bom de andar. Freio a disco nas quatro rodas. As rodas de 16, como eu falei. Uma coisa legal desse carro, ó. Já com acessório aqui, ó. Olha o aerofólio. Que louco, galera. Olha isso. Não tem dois desse. Sensores de estacionamento. Não tem dois. Você não vai achar, cara. Não tem. Ó. Olha isso. É muito legal. Outra coisa bacana de falar, que na minha opinião, é um ponto super positivo. Esse motor anda uma barbaridade. E o acerto desse carro aqui é muito mais interessante para quem gosta de tocar um motorzão desse. Sabe o que que é? Câmbio mecânico. Ou seja, aqui você não tem nem as questões de transmissão. Ó. Entradinha já com keyless aqui para você fazer o acesso ao carro. Não sei se está dando para ver, porque eu estou sem a chave. Mas, cara. É legal demais. 110 mil km é nada. Ele tem a lente do retrovisor dividida com uma sub-lente ali para te mostrar os pontos cegos. Cara, é muito, 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 muito legal. É um 2010. É oportunidade no Guia 1. Você gostou? Não perde tempo. Manda lá um WhatsApp para a Samia, porque R$19.500 é seu. 9, 40, 88, 3, 4, 0, 7. Vai, vai, vai. É você no Festival Francês aqui na Fiat Ventura, no Osasco. Bom, eu vou daqui uma chegadinha na Itália, saio da França e vou para a Itália, porque essa é uma oportunidade. Se liga no visual. Essa é uma oportunidade que é um Palio Essence 2015, preto, top, top, top. Mecânica 1.6, 16 válvulas, flex, manual, com 25 mil km só. É nada, é nada para um carro desse. Sabe quanto? Agora você vai dar risada. Olha isso. R$33.900. Bom, vamos olhar o que ele te entrega. Eu estou mandando preço para a galera já ficar alucinada e mandar o WhatsApp para a Samia. Olha, parábola simples com máscara negra, farol auxiliar, gradizona cromada, o visual louco. O mestre Lucas tem um desse pretão. Louco, 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 hein? Está aí, olha. As rodas são rodas de 15 polegadas, bem legais. Aqui, calçada no 185, 60. Bem bacana, eu gosto desse visual. Retrovisores e as maçanetas na cor do veículo. Está aí, olha. Top. Lembra que essa é a versão Essence 1.6, 16 válvulas. Anda uma barbaridade, hein? R$33.900. Esse está com 25 mil km. Não perde tempo, não. E vem para cá. Não demora. Manda o WhatsApp para a Samia. Lembra que o showroom está fechado, então é atendimento com hora marcada. Manda o WhatsApp e ela te recebe aqui na Avenida dos Autonomistas, número 1423. Agora eu volto, volto para a França correndinho, porque tem mais francês na tela. Siga aí. Esse é um 2015, nos 143 cavalos. Essa é a versão do Fluence. Eu venho com ele aqui, ó. Renault Fluence. Top demais, na versão Dynamic preto. Também num 2.0, com 143 cavalos. Câmbio manual e o melhor vem agora. 69 mil km apenas. Completão, completão, completão. Ah, Thiago, gostei do carro. Você gostou? Não perde tempo, porque esse carro está 35 e 9. 35 e 9. Vamos lá. Canhão de projeção, máscara negra, farol auxiliar aqui, o DLR, mais auxiliar integrado. As rodas estão aqui, ó, calçado no cinturato. Bem legal. São rodas de 16 polegadas. Eu gosto da dimensão. Eu acho que é um tamanho adequado para um sedã desse porte. Ó, retrovisor com pisca e as maçanetas com keyless. Então, as entradas aqui, ó, você a faz sem a necessidade de chave. Beleza? Keyless, topzera. Esse vai trazer também disco nas quatro rodas. Rodona aí, ó. Perfeitos, pneuzão top demais. É, 530 litros de capacidade de porta-malas. É uma senhora mala. Sensores de estacionamento já estão integrados. Lá, você vai ter uma configuração com ar-condicionado digital. É uma direção elétrica progressiva. Eu fiz um vídeo aí semana passada mostrando um desse lá na Jeep. Bem legal. Então, cara, esse carro é animal. E tem muito bônus. Tem bônus, tem bônus, tem bônus. Porque, ó, era... Tá aí, ó. Dynamique era R$ 40,990. Mas aqui é o Guia 1, é o mais por menos. Você ia pagar R$ 40, vai pagar R$ 35,990. Tem bônus, 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 bônus. E eu sigo no festival francês. Para tudo, para tudo. Puxa o freio de mão. Porque, lembra que eu falei que tinha joia rara? Eu comecei lá no C3. E agora eu vou trazer mais uma joia rara. Não perca esta oportunidade. Porque só tem um desse aqui. Esse é para você que quer um sedã. Quer um carro automático. Quer um carro confortável. Quer um carro que gasta pouco. Com manutenção acessível. Com custo de seguro barato. Com sinistralidade baixa. E que vai te atender muito bem. Esse aqui é para você. Logan. Logan 2012. Emblemático. Eu falo que é um sedã com o DNA do Logan. Cara, ele é quadrado, sim. Ele tem o DNA clássico. E é um carro com muito, muito, muito conforto. Bom, o que esse aqui vai te entregar? Esse é um Logan Expression 2012. 1.6 com câmbio automático. Também 100 mil km. Está aí completasso, completasso. Agora você vai dar risada. Sabe quanto? 20 mil e 900 reais. É você na nave. Andando numa nave. Ah, mas Tiago. Você está falando de um sedã compacto. Sim, cara. Eu estou. Para você que hoje anda no ônibus. Vou falar o seguinte. Você vai trocar aquele 600 pau do ônibus por uma mensalidade, um financiamento de um carro que é seu, 2012 e automático. 1.6. Não é o 1.0. Não veio na plataforma automática com 1.0. Só 1.6 litros. Então, é muito legal. É bacana demais. Tem um excelente espaço interno. É um carro que tem uma relação custo-benefício maravilhosa. Porque seguro barato, baixa sinistralidade. Outra coisa bacana, a manutenção. É uma manutenção extremamente efetiva. Esse powertrain 1.6 litros. Vai bem com o câmbio automático. Eu acho que é legal. Tem carros que se acertam bem. É um carro que te entrega bastante e custa pouco. Pensa que você vai ter tudo isso por R$ 20.900. Cara, é barato demais. É barato demais. Ah, Tiago. Gostei. WhatsApp para 9. 4088-3407. Então, aí a gente vai fechar o grid dos franceses. Mas eu tenho mais uma oportunidade aqui que eu não vou deixar de falar. Que esse é um francês topo da gama. Para você que quer estar lá no alto da montanha, esse aqui é um francês. E eu vou ter um bônus num japonês aí. Então, vamos nele aqui. R$ 3008. Deixa eu afastar aqui. Se liga. R$ 3008. Essa versão Griff é 1.6 turbo. O powertrain que vem lá da linha BMW. Os motores da linha 116. 1.6 turbo. Bem legal. Bem efetivo. A entrega desse carro é interessante. É um carro muito, muito, muito tecnológico. Então, você já vai ter aqui toda a integração traseira. De um sistema com câmera de ré. Sensores dianteiros e traseiros. Freio a disco nas quatro rodas. E pasmem. Rodas de 19 polegadas. Suspensão. NEC Pearson na frente. E uma suspensão de multilink. Aquela é multibraço traseiro. Então, ela é uma semi-independente. Está vendo lá o bracinho? Então, é semi-independente na traseira. E independente total na frente. O carro que vai te entregar. Teto solar panorâmico. O interior desse carro. Tem vídeo aí no canal, galera. Assiste. O test drive que eu fiz no lançamento desse carro. É muito louco. Aqui não vai dar para ver? Eu queria aproximar lá. Ele tem uma tela flutuante. Tem um piano no console central ali. Que você pode fazer todas as transições da parte de mídia. Climatização. O banco faz massagem. Cinco tipos de massagem. A direção é elétrica. O iCockpit está aqui. As aletas da felicidade para a troca dos 163 cavalos do turbo estão sempre à mão. A frente aqui. Full LED na frente. Alto, baixo, integração do DLR também. Mais farol auxiliar. Full LED. Sistema de câmera que faz um gerenciamento monstro. Então, tem lá aproximação, distância dos carros da frente. Cara, é muito, muito, muito efetivo a leitura que esse carro faz no protocolo de segurança. Beleza? É muito efetivo. Muito interessante. E a proposta de andar em um SUV diferente. Pagando exatamente a mesma coisa que os SUVs tradicionais vão te entregar. Ó. Tá vendo aqui? Toda a integração dos sensores frontais. Estão nessa gradezinha linda. Monstrona. Ai, Thiago. Eu gostei do carro. Quero dar uma olhada. Agenda o seu horário com a Samia. Porque esse aqui, ó. É um 2018 com 43 mil quilômetros. Completo mais teto para 115 e 900. Assim, eu vou fechar o festival dos franceses. Falei que tinha um bônus aí de um japonêsinho. Esse Etios aqui, ó. Esse é um Etios XS 2013 1.5 Flex Mecânico para 24 e 900. Tá aí, ó. Tá no visual. E assim eu vou encerrar esse show de ofertas que abre a programação do seu feriado aqui na Cidade Mágica de Oz com atendimento 100% digital da Samia. Esse é o atendimento digital Fiat Ventuno Osasco. Quero ainda pedir para a galera que está em casa no feriadão. Pô, quer curtir o feriadão? Acessa aí a nossa playlist. Tem muita coisa legal. Tem muito vídeo legal. Tem muito carro legal. Tem muita oferta e condições para você. Seja no zero ou no semi novo. A Fiat, eu acho que a FCA, está de parabéns. Porque, inovando, ela criou algumas possibilidades de você comprar o seu carro hoje, que é o Plano Forza 2021, e começar a pagar em janeiro de 2021. Acessa lá. Se você não está inscrito, se inscreve. Acompanha aí, porque é bem legal. Tá? Nos vídeos anteriores, eu já falei de uma oportunidade, que é um New Beetle. Cara, esse carro está lindo, impecável. Tem toda a mecânica do Geto 2.0 de 211 cavalos. Andador. Tem vídeo dele aí no canal. Se você quiser, não perde, porque só tem um. É mosca branca na cor branca. Já está com a placa nova aí, FUC. E, ó, está no canal. Acessa lá a playlist. Assiste, porque essa FUC aqui, ó, de meia, cinco e nove, tem um bônus especial para você. Fechou? Atendimento Fiat Ventuno 100% digital com a Samia. Muito obrigado a todos. Um feriado abençoado, iluminado. E fique em casa. Hashtag fique em casa. Lembra que tudo isso vai passar e que você é do tamanho do seu sonho. Então, sonha grande, vem realizar aqui na Fiat Ventuno Osasco. Valeu? O telefone da Samia está aqui, está no título do vídeo, está na descrição. E eu vou mandar de novo. 9 40 88 3 4 0 7. Guia 1, o mais por menos sempre. Tchau, tchau. Tchau.